Um funcionário que trabalhava no Centro Municipal de Saúde, Belisário Pena, em Campo Grande, na Zona Oeste, foi afastado do serviço por suspeita de sabotagem. Nessas imagens divulgadas pela Prefeitura, o técnico é flagrado botando um líquido na máquina de raio-x. Em seguida ele se abaixa e o equipamento pega fogo. De acordo com a Secretaria de Saúde, a câmera de vídeo foi instalada na sala porque a máquina estava sempre com defeito. O homem que aparece nas imagens é um funcionário federal que tinha sido cedido ao município. Ele foi identificado e vai responder a inquérito administrativo.